2021! Ufa! Chegamos a 2021! E está aberta a temporada de verão! Eu e o Posto Jubar preparamos para vocês uma temporada muito calorosa, recheada de dicas para você e para todos nós aproveitarmos a praia, a piscina e para começar o ano muito bem, numa onda muito bacana. Vamos falar sobre o que? Pranchas! Como que eu vou transportar as minhas pranchas? Claro que no rec, né? Bom, para transportar no rec, tem alguns macetes, alguns segredinhos, vamos dizer, algumas coisinhas que a gente precisa saber. Primeiro de tudo, a prancha precisa ficar bem presa para a sua segurança e segurança de todo mundo. Agora vem comigo que eu vou explicar melhor essa história. Extensores. Sabe aqueles objetos mil e uma utilidades? Extensor é mil e uma utilidades. Esse aqui é ótimo porque ele tem um regulador. Você puxa e regula do jeito que você quiser. Aqui em casa, nós amarramos as pranchas com extensores. Moramos perto da praia, a gente amarra, desamarra, mas tem várias formas de amarrar. Mas para a gente, os extensores são os mais eficientes. Bora amarrar essa prancha e simbora para o mar. E no mar, pode estar nublado ou não, o que a gente quer é pegar onda e não pegar sol, né? Então vem comigo! Então, essa regulagem é para deixar bem firme. Ufa! Parece difícil, mas não é. Dá um pouco de trabalho. Dependendo do material que você vai transportar, do tamanho da sua prancha, do seu barco, do seu laser, você vai ter outros materiais e outros tipos de cuidado. Vamos usar dois extensores, um à frente e outro atrás, porque a gente vai transportar essa prancha, a prancha é pequena e vai para perto de casa. Lembrando que o cuidado principal fica na parte da frente. O extensor da frente tem que estar bem ajustado. Outra coisa, se você vai carregar um laser, um barco, um caiaque, algo mais pesado, você tem outro tipo de material. E é muito importante você usar o material certo para a segurança. Outro ponto que você tem que levar muito em consideração é a ferrugem. O rec, ele tem um tempo de vida útil, ainda mais na praia. Água de sal, coloca prancha. O certo seria adoçar a prancha antes de colocá-la em cima do rec. Mas nem sempre acontece assim. A gente sabe que às vezes na correria, prancha para cima do rec salgada e isso vai enferrujando o rec. Portanto, ele tem vida útil. Começou a dar pontinhos de ferrugem. Fique atento e tem uma hora que você tem que descartar o material e dar lugar a um material novo para a sua segurança. Rec no lugar. Prancha amarrada. Agora é só diversão. Procurar as ondas. O fogo a gente não precisa, porque quem pega onda não pega sol, pega onda. Então, bora se divertir um verão com muito cuidado, muito calor e muitas ondas. Espero vocês no próximo episódio.